A ida errada do goleiro Shovkovski, Messi teve chance de empatar, mas Shovkovski se recuperou. 40 minutos, Lionel Messi cobrou falta com perfeição. A bola beijou o travessão e morreu no gol. Messi ainda teve mais uma chance no fim do jogo, mas chutou em cima dele, Shovkovski. Tentou tirar com o pé, salvou o Shovkovski. E mesmo agora, que depende só de um golzinho.